Vira aqui, vira aqui, olha, faz um negócio, olha que lindo, ó Oi galerinha, height, mostrar aqui ó, sofisticação, minimalismo, esse decote em V, super sensual É uma lycra que não marca, muito macia, artes, cortes são lindos, conceitos, Marcelinha, beijo Você usa esse maiô em qualquer lugar, night, shopping, show, comemoração, qualquer lugar Só tô pedindo pra você chegar e experimentar, ousadia, super decotado, branco, pode mostrar sua tatuagem, costas, linda, próximo agora, decote, profundo, sideburn, mega sensual, salsinha linda, parabéns hein, tem que provar, sério, preço sensacional da Void mais próxima de você, beijinho É meus amigos, nesse dia de sol, não tá só hoje, mas amanhã com certeza, porque aqui é a cidade maravilhóa Liu, do like, limão e essa caixinha? Esse produto, nas lojas gerais, vai, vai, vai! Essa película ocular, calma, nessa caixinha do com cheiro de com vocês, esse cuidado ocular Puta que pariu, moleque doido Lente de alta qualidade Tira uma selfie, posta no ischa Feito a mão Blá, 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 blá Livro, meu compadre Olha pro sol que o isovel não pega É acetato italiano Italiano Acetato italiano vai ter no Brasília Tu mira la porra da economia Tu nem paga pelo paninho É combo Porra Pins d'água tônica Psicodelia Brisa Void Macidinho Cola na sua jaqueta Sua mãe nem vai saber o que é Cola nos seus dreads A maica A wanna love you O que? Não é prançado Está no Brasil, né galera Pins do bequinho Seu amiguinho Pra você que é tabagista Amiguinho do seu pulmão Só escolher Pode usar a mesma blusa todos os dias Trocando apenas os pins Olha menina Que coisa linda Então tá gente Chegou o fim do vídeo Que bom que vocês assistiram Deem um like Eu vou colocar também aqui Ensinando como montar uma casa E também como fazer defesa pessoal Usando apenas pins e água tônica Tchau gente Até a próxima Tchau gente Tchau gente